O bicho é gostoso, né senhora? É gostoso, o amido é gostoso. A senhora diz, só não como o que, homem? Só quem não come os banguelos, que não tem o que mastigar. Mas tem a farinha. É, tem a farinha. A farinha também é gostosa, eu já comprei. A farinha, ela é gostosa também. E tá de quanto aqui? A farinha tá de quanto? Quanto? De dois também, é gostosa. Baratinha, né? É baratinha. Se a pessoa for fazer, dá mais trabalho, né? Isso dá um trabalho, né? Dá trabalho. E assim é gostosa, viu? É uma vitamina também, né? É só botar na boca e lépte. É verdade. Não precisa estar mastigando quando é o amidoim, né? O amidoim é bem torradinho, fica bem sequinho, bem gostoso, né? Esse bicho dá uma energia, né? É, dá. Ó, deixa o camarada. Tá vendo? Diga aí, Lói. Olha aqui, Brasil. Opa, pode falar, padrão, como que é? É o véio de o amidoim. Isso aqui é o véio testado no Juazeiro, no Sertão. Por aí, fora, quem vem do amidoim é o véio aqui, ó. Acaba não para, não. Não para de jeito nenhum. Isso aí é trabalhador. Se você for na casa dele, lá de barriga cheia. Olha, isso aí é da roça dele. Da roça dele. Aqui, pessoal. E trabalha ele. É, e dá uma energia, né, padrão? Oxe, isso aí, olha isso. Vamos levantar. Opa! Olha lá, Brasil. E vamos girando. Aqui também tem a batata. Tá de quanto a batata, moral? É com ela aqui. Tá de quanto? Quatro reais, meu amigo. Uma lata de batata, né? Olha o tamanho da bicha. Eita bicha grande, rapaz. A bicha dá quase um quilo. Dá quase um quilo. Isso aqui dá bom para o barrão com medo de uma vez, não dá não. O fé do rato do barrão. E o coentro? O coentro tá de dois. E a jaca? A jaca tá de dois, ó. Para encher bufa. Coisa boa mesmo. Quem quiser comprar pode vir para cá. Pode vir para cá. Para a frente do açougar, os irmãos do barrão. Os irmãos do barrão. Cadê o barrão? Os irmãos do barrão. Cadê o bicho? O bicho tá lá para o lado do sítio. Aquele bobo do rato. É só arrancando que nem poio. Olha lá, Brasil. E tome mercadoria. Aqui também tem os moião. Tá de quanto moi de banana, patrão? Tá dois real. Três faz cinco aí. Agora é banana com força, né, rapaz? Banana com força aí. Olha o maracujá. O maracujá é três, dois, moi faz cinco. Vai dar baratinho, né? Barato, baixou muito. E o caba toma o suco. Fica calminho, calminho, né? Aqui o caba fica calminho até... Pum, vai e pega até a velha. Vai dormir demais e já era. E aí já tem a maçã não no banhão, né? Tem a maçã, dois real aqui, dois. Aí você vende barato, né, patrão? Barato, porque já é de ontem e a gente tem que desenrolar hoje. Quem quiser, vem para cá. É, fale com o Luciano da banana. Vai estar Luciano para vender barato, pessoal. Aqui também tem a carne. Olha essa vida aí, é. Tá de quanto custa a carne, patrão? Ah, vinte reais, meu amigo. Vinte reais. Vinte? Vinte e três. Seu barilho é dezoito. Ele dá uma panelada, né? É, carne boa, vinte e cinco. Então, pessoal, aqui, ó. É, meu querido Darlan. Ali dá uma panelada da hora, né, padrão? Aqui é bom. E o cabaqui já guarda as minhas patinhas mesmo, patinha e bisteca. E aí vende boi bom. Aí pode comprar, que é de qualidade. E quem quiser, tá trocando por dinheiro. Troca por dinheiro, eu também. Olha lá que brasil. Aqui também tem a carne de porco. Eita, rapaz, tá de quanto a carne. Tá a partir de 15, calma. Agora a bicha tá bonita. Bonita a primeira. Absteque. Essa não é a minha, a dona Margarida. Dezoito reais. Dezoito reais, absteque. Quem quiser comprar pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Vai lá com o Valdinho. Girando. E tome, carne. Tem que ter a carne, né, tia? Primeiro vai comprar carne. A carne tem que comer pra lá. Ficar forte. Olha, tá de quanto a mais. Vinte conto, vinte. O precinho tá bom também, né? É. Vinte reais. Olha. Ah, tia, movendo é assim, tia, tia, tia. Ô, tia, movendo é assim, tia, vai. Assim, é caro e assim, né? É boi de cajar, assim, ó. Os dois de cima. Você vai aqui todo mundo de cima. Tá vendo, tia? O toalho movendo por lá. De quanto? Vinte conto, vinte e cinco, né? Não fez. Já terminei, já gastadinho. Oito horas terminei. É oito horas. Oito horas terminei. Depois vai ser cachego, depois vai ser cachego e não a gente. Hoje foi rapidinho, né? Rapidinho. Digo, quando é 15 reais? Vinte reais. Olha, do cara, já que é boi bom. Hoje foi boi, tia. Foi de luxo. Porquinho é dezessete, a bistequinha. Olha, costela de quinze. Quinze reais que eu preciso. Tá com a primeira. Chambaril é dezessete reais. Quem quiser, vem pra cá. Vou falar com o Jânio, que a gente ajeita. Jânio Campolina ali. E tome farinha. Tá de quanta farinha, Zé? Passa de seis reais ainda, capo. Aqui nós não aumenta, não. Aqui nós segura o preço. Farinha de primeiro aí. Quem quiser, vem pra cá. Com certeza. Escolhi aqui, ó. Girando. E tome carne. Já acabei. Já acabei. O batacão é bom. 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 E aí, a picanha é assim, ó. É assim, ó. Tá ficando boa. Lapa de picanha, né? É. Lapa de picanha é bonita, ó. E agora... Dá uma panelada, né, tia? Dá uma panelada boa. Nem cachorro come, né? Não, porque ninguém dá. E não vai sobrar. Olha aqui, Brasil. É, Roberto Neto, muita carne. E tome mercadoria. Tá de quanto coentro, seu Romão? Bom dia, meu coelho. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá de quanto? Tudo bem, graças a Deus. O preço da verdura aqui é um real coentro. Um real? Um real coentro. A faça é dois reais. Pimentão ali é um real. Cada um pimentão ali é um real. Tanto faz um monte como um pimentão. Lapa de pimentão, né? E a cebolinha é um real também. E quem quiser barato, vem pra cá. Venha pra cá. Chega até a barraquinha do velho mar aqui. Compra baratinho. A faça é dois real. Quatro mil reais o quilo. Quatro reais. Quatro reais. Promoção. Isso não tem tempo que nem esse não. O povo reclamando por um tempo desse. É o tempo melhor que eu já vi na vida, homem. Barriga cheia, né, padrão? Barriga cheia. Dinheiro sobrando. O presidente pagando aí. Os pagamentos agora. Tudo com drobado, drobado. É dinheiro demais, homem. Quatro quanto o quilo, é? Quatro quanto o quilo de uva. Primeira. Repara pra aí. A baciada, dois real aí. Dois quilos de uva. Por dois real. Isso é promoção. Eu tenho a promoção pra lá. Fazer quilo e meio por cinco, faz aí. Olha, rabai. Quilo e meio por cinco. Ainda tem o ajeitado. Tem o chorinho ainda. Tem. Oxi. Olha aí. Valeu, pessoal de cupida. Eu tô por aqui ainda. Eita, o homem é desenrolado, rabai. Tá de quantos moeão? Moeão, dois real. Rapaz, dois pontos? Dois pontos. Maracujá é dois. Dois reais? Dois reais. O caba toma um suco. Fica calminho. Fica calminho, calminho. É. Pode vir pra cá. Pode vir comprar, que aqui é tudo barato. Rapazinho, aqui tá de quanto? Aí tá três real a bacia. Mas tem um ajeitadozinho. O caba se quiser que dois real leva. Dois reais, três, leva de todo jeito. Aqui, aqui quem manda é o freguê. O teu preço levou? O teu preço leva. E o mamão? O mamão também. O teu preço leva. E todo jeito aqui. O coco já vai com doce. Olha aí, rapaz. Já vai com doce já o coco. Já vai adocicado. Já adocicado já. Esse jeito. E tome mercadoria. Tá de quanto frango, Jota? É doze real, filho. É doze conto, gente. É, aqui também. Aqui tem laranja, rapaz. Já tá acabando, né, garoto? E é, pois. Tá acabando pra ir embora já. Tá de quanto? Hã? Essa aqui tá de quatro por dois. E essa aqui seis por dois. Essa coisa já tá acabando. Mas é baratinha, é? Tá, tá barata. Olha, quem quiser comprar... Pode vir pra cá, pra feira. Aqui, pessoal. É, minha querida Maria das Dores. Já tá acabando. E tome mercadoria. Deu reais de quatro, Campos. Vista tá... Mel. Mel, peraí. Tá bonito, tá mel. Dois reais aqui, gente. Chega por barato. Chega por barato. Uma saquinha de um real. Uma promoção. Boa e barato. Barato, barato. A díquota é a jaca. Não. Chegou o repórter. A de quanto? A jaca é isso. A jaca é oito pontos, sete pontos, dez pontos. Todo preço. Aí depende da jaca. Depende da jaca. Depende do tamanho, né? Essa aqui é quanto? Essa aqui é quanto? Essa é dez reais. Vai, dígula. É, a mulher tá querendo... A senhora tá querendo um ajeitadozinho, né? Tem que ter o chorinho, né, senhora? É. Olha aqui, pessoal. Agora a bicha tá cheirosa. Tá. Muito cheirosa, né? E deve ser muito gostoso também. Boa, bicho. Beijo. Eita, que aqui tem milho, rapaz. E tá bem verdinho, né, senhora? Da hora, meu filho. Se chegar com o nosso povo de São Paulo pra comer uma canjica, ó. Rapaz, canjica nesse tempo. Vai chegar dois filhos meus de São Paulo. Se Deus quiser pro São Paulo. Tá de quanto, vendedor? Sete por cinco. Olha, disse que tem uma ajeitadozinha, né? Tem que ter, né, senhora? A gente tem um ajeitinho de coco, né, meu filho? É bom, né? A gente tem um ajeitinho de coco. E aí, quem quiser, vem pra cá. Eita, pessoal. Aqui também tem o coco. Tá de quanto seu coco? Coco é um e cinquenta. Mas aqui é baratinho, né, patrão? É barato demais. E o limão? O limão é seito, dois, sete. Aham, e o bicho é azedo. É azedo. E tem que ser, né, patrão? É, é bom pra botar no anacar. E a melancia é aberta. E a melancia é aberta. Tá de quanto? Oi? Melancia é aberta. Melancia é cinco. Cedaço. E quem quiser, vem pra cá. É. Se quiser. E tem que ter o chorinho. Tem que ter o chorinho. Olha, tem que ter o... O chorinho. É aquele chorinho. O radigado. O ajeitadozinho, né, padrão? É. A gente tem bonzinho. Tanto tem de velho, como é de bom. Olha lá. Eita, e aqui já tem o milho descascado, né? Tá pronto, já descascadinho, viu? Tá de quanto? Um real. Um real? Um real, unidade. Agora tá uma espiga bonita. É, bonita. Selecionário, viu? E quem quiser, pode vir pra cá. Primeiro, quem quiser, pode vir pra cá, viu? Tá de quanto é que é alface? Hoje nós temos promoção, apenas um real. Mas um real? Um real. O negócio barato, pessoal. Um real. Tá promoção, cinco reais. Olha, hoje é o dia de comprar, né? Hoje é promoção. É, tem que aproveitar hoje. Só temos hoje. Olha, e esse limão? O limão é promoção. Vitamina C natural, seis por dois aí, olha. Também tá baratinho, né? Muito barato, nem precisa ir, né? Pra farmácia aqui já tem o remédio. Olha, rapaz. E a senhora vai levando aqui, né? É, tem que levar, né? Hum, é o brócolis. Olha, tá de quanto? Cinco real. Mas não tem chorinho não, vendedora? Era de seto, já deu desconto. Ah, já teve um ajeitadozinho, né, tia? É verdade. E tem que ter, né? É, como se faz, é verdade. Esse jeito. Aqui, eu acho que é a banca da Eliane, hein, rapaz? Cadê a dona Eliane? Eliane tá em casa com a minha cunhada. Tá pegada lá, né? Tá cirurgiada, aí ela não pode ir pra feira, não. Mas se você vir daqui no dia, ela tá de volta. Olha, e aqui tem até cocada. Cocada, doce de mamão. Tá de quanto? Cinco reais, pode me doce. Cocada, dois reais. Baratinho, né? Barato, barato. E quem quiser, é a banca da Eliane. Barato, barato. Barato, barato. Barato, barato. Barato, barato, barato. Barato, barato, barato. Aqui, pessoal, bora comer cocada. É, e prepara a água. Até o vendedor diz, prepara a água aí, né, vendedor? É, a cocada tem a minha primeira mesmo. Tem que ter água, né? Tem uma alguinha pra tomar. É, rapaz, é o ajeitado, né? É, o ajeitado, é a água. O ajeitado e quantos pacotes? É, é de quatro, cinco, três, quinze, seis, entendeu? E para a luta, senão nós vamos para o padato com meus meninos, né? E quem quiser, vem pra cá. Venha pra cá, ó. Valeu. Girando. E tome mercadoria. De quanto aqui o pepino? Pepino é um real. Um real? É um real. Tá baratinho aqui. Tá um preço bom, né, senhor? Tá um preço bom, tá. E o quiabo? Cinco. Um quilo, né? É. Uma lapa de quiabo, pessoal. É bom pra fazer a quiabada, né? Que é bom, né? Né? Primeira. Rapazinha, a quiabada é boa. E apoia, rapaz. Ela bem preparada, a carne é boa demais. E apoia. É boa, é primeira. E apoia. E tome mercadoria. Aqui também tem um maracujá. É, o pessoal tá descendo, vai tomar o suco. E ficar calminho, rapaz. Suco de maracujá. E tem a macaxeira. Tá de quanto, garoto? Papo reais aí. Papo na panela. E a batata? Nem preço, papo mesmo. E quem quiser vem pra cá, né? E aí? Tá aqui, pessoal. Aqui também tem melancia. E a bicha... Tá madura, rapaz. Tá de quanto pedaço, garoto? Tá quatro reais o pedaço aí. Agora é um pedação, né? É um pedação. É metade da... É um quarto da melancia. Fazer a tomate. O tomate tá oito reais. E tomate pipocou, né? Pipocou. Tá com bom tempo. Ah, e não tem chorinho não, garoto? Penhão. Ajeitado não, é? Penhão. O tomate tem ajeitado não. E a cebola? A cebola estourou também. Mas tá com preço. Tá oito reais também aqui. Ah, mas aumentou, foi tudo, né? Aumentou, foi tudo. Olha aí a batatinha. Batatinha, pacotinha é dois, três, é cinco. Tá de quanto quilo? O quilo tá quatro reais. Tá mais barato? Batatinha tá baratinha, é? Tá baratinha. Agora tomate, né, tia? Tomate tá pegando fogo. Pegou fogo, não foi? Ô, já foi. Vixe, pegou fogo, pessoal. Ô, Giovanna, o seno disse, mas tem que comer, tem que comer, né, vendedor? Tem que comer, é o jeito. Quando tá barato, acaba com barato, né? Comprou barato. E quando tá caro, tem que comer não caro. E a maçã verde? Um é três, duas é cinco. Olha aqui a maçã do amor. É. O meu se apaixonou, pessoal. É, o pessoal tá dizendo o preço, o preço pipocou, né, senhora? Pipocou, sim. Eita, gente, tá, como diz o outro, feita a cantiga da perua. É de pior a pior. Aqui também tem um abacate. Tá de quanto abacate? Olha a lápia do abacate. A melancia. A bicha tá madura, pessoal. Tá num ponto, né, vendedor? Olha, quem quiser pode vir pra cá. Pode vir, pode entrar perto. Girando direto de cruzes. E tome mercadoria. Três por cinco e de três. Tá de quanto mamão? Três reais, três por cinco. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Tomate é seto, era de, era de, era de nove, faz oito. A tomate pipocou, né, vendedor? Tomate tá cara demais, viu? Matar ouro. Tem os temperos. Tem o tempero tem de três e tem de dois. Ah, ele tem de um real e de três reais a cabeça. E batata quatro reais, esse batata. E o amidoim, dois por cinco. O amidoim, o melão, dois por cinco. E linhão, seis. E maçã, seis por cinco. Quem quiser, vem pra cá. Quem quiser, vem aqui, não ajeito o freguinho. Não ajeito, tá ajeitando. O ajeitadozinho. Tem até o ajeitadinho ainda. Tem que ter o chorinho, né, patrão? Tem que ter o chorinho ainda. E o patrão tá atrás do desconto, hein? Tem que ter o desconto, né? É, eu não quero comprar agora não, só depois, né? Ah, tá só passando, né, Gabriel? Né, Campo Sala. E tu como é que tá? Tá bem, Campo Sala? Eu tô bem, hein, senhor? Olha, eu quero mandar uma mensagem pra meu sobrinho, Vanito. Tu sabe quem é o Vanito, Zé Novo, viu? Diga aí que eu tô esperando ele lá na minha casa, pra que é uma hora, viu? Tá bom? Hã? Se Deus quiser. Ô, 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 Campo, me diga uma coisa. Aqueles cabas das ponteiras que vendiam aí em Cupira, em Jurema, eles não estavam vindo mais pra vender ponteiras, mas não é. Tá, tá vindo. Mas tá, não, lá não, que eu conversei com os cabas de... É, cada 15 dias. Hã? De 15 dias pra Cupira? Mas eu ouvi-te dizer que eles não estavam vindo mais não, isso. Mas ele tá. Tá? Tá. Eu queria me informar com ele que eu tô atrás de querer comprar uma ponteira, rapaz, e eu já tô sabendo que ele não tá negociando mais com essas coisas. Não, é mentira, ele tá. Mas depois eu quero uma informação dele, eu vou pedir uma informação a você mesmo dele, pra você pedir a ele, pra você depois me dar do 2 a 8, tá viu? Tá certo. Aí eu quero comprar toda a ponteira, eu já comprei uma e quero comprar outra novamente, pra falar, viu? Eu não falo aqui de Lapa de Macaxeira. Eu vou dar essa decisão aí do 2 a 8, tá mesmo? Tá, com certeza. Tá bom? Fica com Deus, tudo de bom campo. Bom trabalho. Opa, e aqui tem a Macaxeira Papa na Panela. Boa e barata, Papa na Panela. A de quanto? Quatro reais. Mas e já descascada? Já tá descascadinha. Tanto a descascadinha como a de casca. Mas aí o pessoal quer sem a casca, né? O povo não quer mais ter trabalho não. Só quer só na boquinha. Só quer moleza. Só quer moleza. Olha aqui, rapaz. E o patrão tá querendo um ajeitado aqui, né? Opa, tamo querendo aí. Vem de Curitiba aí pra conhecer o senhor. Lá do Paraná. Lá do Paraná. E como é que tá o Paraná? Tudo bem lá, graças a Deus. Tá chuva indo demais lá no sul. Lá no sul, lá no Rio Grande, né? Muita chuva lá, né? Tá de... Muita chuva mesmo. Mas o senhor é daqui, não? Sou daqui de Panela. Deu matar a saudade, né? Deu matar a saudade. Olha aqui a sua esposa. Aí eu trouxe um presentinho pra você aqui. Você trouxe um presente. Você trouxe até um presente pra mim, rapaz. Ô, eu trouxe um presente, vendedor. Tá vendo aí? O que é bom? É um carinho, né? O cara bom, o cara conhece de longe. Porque naquele tempo que você me entrevistou, eu disse Curitiba, Paraná, alô, é... Como é o teu nome? Firmino. Firmino e Adinalda. Lembra o que eu falei? É de joia. É parentes? Ela é sobrinha da minha mulher. Olha aqui, rapaz. Olha o presente que ganhei. Rapaz, até é personalizado, hein? É. Campo Salles. Olha, rapaz. Veio com Campo Salles. Camisa 10. Rapaz, muito obrigado pelo carinho. Nada, nada. Obrigado a você. É porque tu acha que tu merece mesmo, cara. Eu que merecia presentear o internauta, né? É que não. Ele tá me presenteando. Que coisa. Mas é vice-versa. Vice-versa. Tanto o entrevistado vim, como o que entrevista também. Vai depender do... Vai depender da consciência de cada um. E presente não é ruim, não, né, padrão? Não, é não. Tudo que vim, seja bem-vindo. Rapaz, e uma camisa acima de contar, né? Não dá pra esquecer mais, né? Não, vamos começar a vestir logo ela, né, padrão? Pode ir aqui. Obrigado pelo presente, viu? Tá na mão. Olha aqui, seu Firmino e a... Edinalda. Eita, rapazinho, o que tá achando da feira? Um abraço lá pro povo lá de Curitiba. Tô achando legal, bem boa, né? Tá bem legal. Bastante coisa boa, né? Olha, quanto tempo é aqui? Ia fazer dois anos em outubro, que a gente veio aqui. Outubro agora desceu. Mas pensa em morar, Firmino? Não, não. Não acostumo mais, eu acho. Já construiu tudo por lá, né? A gente tá com 33 anos de morar lá. E a família já tá por lá? É, já o filho tá lá, não quer vir pra cá mais, não acostuma. Não acostumo mais, não nasceu lá, nem pensa, nem de vir, acho, nem passear. Mas você é daqui, não? Eu também. Ah, é de país também, aqui de... Casalha de Cruzes. É, vim dar uma passeada em Cruzes aqui. Vim dar uma passeada. Vim dar uma passeada aí. E quais são os seus parentes daqui? Meus parentes é... É ali a dona Maria que mora lá, ali por trás do posto de saúde, é o antigo posto de saúde ali. Lá perto do bairro do Thier, não sei quem conhece o Thier. O Thier, o Thier é vendedor de carne, né? O Thier nós foi criado junto. É, vendedor. Vem aqui só com o Campolino, né, rapaz? Ali é uma resenha, né? É, ele Campolino. Só boi de cajá. Ontem eu fui lá no Badeira, ele disse, ô Thier, essa carne é boa aí do boi de cajá. Ele não pode nem precisar pagar. Interessante que ele só mata do cajá, né? Só do cajá. É a melhor carne que tem. É o que ele fala, né? Só boi de cajá. Olha aqui, uma carne de boi com uma macaxeira. Não tem coisa melhor, né? Vamos fazer uma vacatolada. Como que é o nome lá no Paraná? Lá é aipim. Aipim. Aipim, manhoca. Aham, que é a tal da macaxeira, né? Macaxeira. Aí vem a turma aqui e fala, eu tenho um colega meu que assiste você, aí ele pergunta pra mim o que é xerém. Xerém. Porque lá xerém é quirera, sabe? Aham. Lá é quirera. Aí aqui é xerém. Aí você fala uma galinha. O xerém. O xerém. E a bicha é boa, né? Aí ele não sabe. É, ele não sabe o que é xerém. Já comeu uma galinha com xerém ou não? Opa. Testada, né? Já testada. Olha lá aqui, pessoal. Uma macaxeira. E um bichinho dessa com uma galinha não é muito ruim não, né? Nem cachorro come. Não vai sobrar. E o cara não dá. E não vai dar. Não vai se sobrar, dá um pouquinho o bichinho, né? Tem, tem que ver que ele também é vivo. Ele é vivente do mundo. O cachorro merece. Merece, merece. Olha aqui, rapaz. O casal, obrigado pelo presente, hein? De nada. De bom. E aí, seu Zeca. Seu Zeca tá assistindo aqui tudo, né, seu Zeca? Bom dia. Alguém é um presente, seu Zeca. Seu Zeca todo meu, Campo Salle. Bom dia, Campo Salle. Bom dia, seu Zeca. Brasil, abençoado. Bom dia, povo de Deus. Consagrado pela graça divina, todos que estão ouvindo eu. Tá bom, meu povo de Deus? Agradeço muito a Deus por ter vocês na terra para estar me ouvindo. Tá bom, meu povo de Deus? Faço muitas, muitos pedidos a Deus por a saúde de cada um. Seus filhos, suas esposas, sua família toda. Tá bom, povo de Deus? Primeiramente, eu vou mandar um... Eu saí de Curitiba, veio me conhecer aqui, viu? Ah, que susto, seu Zeca. É um carinho do pessoal, hein? É, veio me conhecer aqui. Pessoal de Mato Grosso, meu amigo de Mato Grosso, que veio me conhecer aqui pessoalmente. Eu agradeço a vocês, esse casal de gente abençoada, que tiraram foto comigo para andar com ele no seu celular. E aí, tiraram até um retrato. Tiraram o retrato. Pessoal de Mato Grosso do Sul, veio de longe, veio de avião só para me conhecer, Camposal. É mesmo, seu Zeca, é do Mato Grosso. Eu não sou de nada, eu sou um coitado, que não sou de nada. Mas sou uma pessoa que tem muita fé em Deus e tem amor por o povo. Por o povo do mundo todo, por o nosso Brasil abençoado, esses irmãos, essas irmãs abençoadas, esses pais bonitos, essas mamães bonitas com sua família bonita de Deus. Agora, em primeiro lugar, para falar a minha neta, Larissa, muito obrigado. Deus te ilumina os seus passos, a sua vida, minha filha. Por tudo que você fez, que mandou um presente grande do meu aniversário de 84 anos. Eu, Mariane, você está bem, eu estou sabendo que você está bem, você está feliz. O melhor do mundo que você tem, você tem o seu companheiro ao seu lado, tá bom, minha filha? Muita sorte, muita saúde para você. Outra, no festejal de Jerico, eu fui, Camposal. Naquela multidão de gente, eu estava lá e chegou um casal de gente, Camposal. O senhor é seu, Zequinha? Eu digo, sou esse senhor. Mas ele conheceu. Me conheceu, na multidão. Diz ele, o senhor não conhece nós, mas no Recife todo, amo o senhor. O senhor é uma pessoa muito amante a Deus e o povo, viu? Me deu até o... Meu Deus do céu. Ele deu até o contato, né, seu Zeca? Deu, deu sim, deu. Muita felicidade. Ele veio aqui, me viu. De sol para as pessoas. Uma mulher dele tinha uma depressão muito grande. Não conversava com ninguém. Através das palavras de Deus. Eu não sou nada, não. Eu sou um pecador, minha gente. Através das palavras bonitas. O senhor acredita que ela ficou boa? Amém, seu Zeca. Estava a família na festa. Foi aquela festa, aquela alegria mal do mundo. Me abraçaram. Abraçaram seu Zeca, conversaram. Tiraram as fotos com o celular, cada um no seu celular. Que coisa boa, Brasil. Qual o nome dele aqui, rapaz? Qual o nome dele aqui, olha. Eita. É, anotou tudo direitinho aqui, né? Como é o nome dele? É, deixa eu ver aqui. É o Toniel. Toniel, isso. Toniel, né? Toniel, meu amigo. A sua pessoa maravilhosa que o senhor é, mas a sua família. Agradeço muito a Deus por a sua saúde, por a saúde da sua esposa, Toniel, que nós servimos naquela multidão, no festejal de Jiri, que o senhor me conheceu. Muito obrigado, Toniel. Deus ilumina teus pais com muita saúde, mas a sua esposa que teve fé. Na palavra de Deus. Eu não sei rezar de ninguém, não. Eu sou um pecador, mas sou um pecador de fé. Tudo que eu peço a Deus, o senhor acredita que eu alcanço? Eu alcanço, porque o senhor sabe. Eu acredito, seu Zé. É, veio ele, veio a família, a esposa, uma filha, um gerro, tudo me abraçaram, tudo pessoal de Deus alegre, viu? Eu entendo. É. E o pessoal de Mato Grosso, que Deus, de Mato Grosso completo, minha gente, me conhece lá. Muita saúde para vocês, tudo de bom na sua vida, que vocês desejaram cada um aí, minha gente, e vocês, tá bom, meu povo? Isso não tem preço, não, né, seu Zé? Não tem preço, não. Eu agradeço primeiro a Deus e o povo do mundo, do nosso Brasil, que me conhece. Eu não conheço ninguém, mas o povo me conhece. Um abraço para meus filhos, muita saúde para minhas filhas, para meus netos, que estão a chegar aqui também, se Deus quiser. Estão recebendo eles de braços abertos. E hoje vem bastante gentinha aqui para me conhecer, aqui nessa barraquinha aqui. Eu digo, não sou nada, não. Eu não sou rezador, não. Não sou nada, não. Eu sou pecador. O pessoal vê no Senhor realmente uma pessoa de fé, né? Graças a Deus. Eu agradeço ao Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu, por ter vocês na Terra para estar me conhecendo, tá bom, meu povo de Deus? E o Senhor está com muito fã. Olha, a Sandra Silva diz que é sua fã. A Deildo França diz que é seu fã. Meu fã. Muito bom. Sebastião Jesus também é fã, viu? Obrigado, Deildo. Obrigado por os evangélicos, que são os evangélicos todos, por os católicos, por os evangélicos. Já vieram do interior para me visitar aqui também. Obrigado, meu Pai do Céu, por ter vocês, tá bom, meu povo de Deus? Muita saúde para todos, desejo a Deus, muita felicidade, que Deus corte as doenças, os problemas de cada um que tiver, com a sua fé, com o seu amor que vocês têm por a palavra de Deus, não é por mim não, minha gente, é por a palavra do nosso Pai. Que Deus firme o seu coração em Deus e faça as coisas de agradar a Deus, que Deus abençoa, tá bom, meu povo de Deus? Amém, Seu Zeca. Eita, Seu Zeca, olha aqui, Mazinho Silva. É, deixa eu mandar um abraço aqui a Tereza Fernandes. Todo mundo gosta do Seu Zeca. Obrigado, Papai do Céu, obrigado a Deus e o povo do mundo. Eu agradeço por ter vocês, minha gente, que estão me... Olha, vendo eu nessa máquina, esse homem abençoado que traz, para deixar o povo do Brasil todo feliz. Olha, e essa acerola, Seu Zeca, tá bonita. A acerola é bonita, Camposal. A acerola é... A gente já tá madura, né? É, R$3,00, duas por cinco. Ainda tem um ajeitado, né? Ainda tem um choruzinho. Ó, tem um chorinho. Tem um... Quer levar um pouquinho? Obrigado, Seu Zeca, muito obrigado. Olha aqui, pessoal. E tem maracujá. Maracujá tá aqui, Rafa. Olha, o bicho tem muita polpa. Tá de quanto, patrão? Maracujá. R$2,50 no pacote. A pessoa falou R$2,50? R$2,50. É paradinho, né? R$3,00 é R$7. Olha, tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda. E o caba fica calminho, calminho, calminho. Se quiser comprar baratinho, vem aqui na barraca do Tabobinha. Ô, Tabobinha. E o caba dorme bem, né, Tabobinha? É, banané. Banané é R$2,00 a R$2,00 e R$3,00 faz R$5,00. R$2,00, Tabobinha. É, R$2,00 e R$3,00 faz R$5,00. O sorvete é barato, né? É barato. E a barraca é barateira. Olha aqui, Brasil. É maracujá. Hum, delicioso, rapaz. E o Seu Firmino tá tomando água de coco. Uma água de coco é maravilhosa, né? Pouco mel. Aqui é uma bola de açúcar. Bola de açúcar. Eita, pessoal. Senta o dedo no like, Brasil.